Olá galera beleza seja bem-vindo ao canal galera antes de começar o vídeo gostaria de convidar vocês para apoiar o mestre game na loja beleza galera dá uma forcinha para nós aí se você não tiver nenhum apoiador sempre apoiando ninguém então apoia o mestre game na loja de aqui no nosso site na loja e tá aqui embaixo apoia o criador peça quadrada digitei mestre game confirma e pronto e a partir de agora você tá aprendendo vai ser mesmo galera todo item que você comprar tá ajudando a gente aí beleza lembrando que você não paga nada mais nada além do que do preço do item que você compra tá só para dar uma forcinha para nós mesmo é isso aí tamo junto é nóis valeu é não passa em cima dele ou passa agachado não então se passar agachado em cima dele não tem nada aqui é bom é bom esse mapa eu nasci sozinho eu nasci com dois eu nasci mais três cara aqui ninguém veio ajudar no gerador do ato no partido tem sim esse março abaixo é um e esse disco ela vindo aqui e nasci sozinho vado com esse 20 horas e ela vai na casa aqui e aqui a palavra obrigado por trazer ela Não, até comigo, até agora não é essa palad. Aham, tô vendo, você correndo com ela pra longe e ela ainda atrás de você. Ela tem uns olhos congelados, ela é muito boa. Não, uma sisquinha de graça? Eu sei, eu tô zoando, miserável. Vem cá, Magnus, vem brincar. Ai, não vem não. Ela me viu, mané? Ainda bem que ela tem arruinar verde. Eles acham que vai se arruinar, ela vai te devourir também. Tô começando a pegar. Ah, tá contigo? Tá em mim, tá em mim, vai fazer aquele vinho lá. Tá. Ela tem que parar com a fobia. E ela sai de mim, eu acho. Caiu. Nossa, quase que eu respeitei. Ela tá voltando esse vinho aí, amor. É isso. Me perseguiu. Agora não tem palad, né? Espera aí. Não. Eu vou pro chefe. Será que já tem? Nossa, quase. Já tem, irmão. Quase que eu erro. Ai, trepe. Seu merda, vim pro basement. Nossa, ai, sou muito bom. Ai, logo vou te salvar. Nossa, Pedro. Eu fiz uma play nela, mano. Ela ia me... Eu ia... Eu tava no basement. Ai, eu vi o Dead Hard no cantinho e desviei do ataque dela. E subi a escada, mano. Fiz um, fiz um, fiz um. Fiz um, fiz um. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Ela mandou bem. Botou uma trepe ali e me obrigou a vir pra cá. Ai, o que ele acertou? Beleza. Mano, eu sou muito bom, Pedro. Eu vi ali, você saindo do basement vivo. Tô em outro, gente. Sou o cara do gen. Ai, não, tô aqui. Ela do Nimi. Toma. Ai, eu botei uma trepe aqui perto da janela. Deixa eu achar esse arruin na dela, velho. Não tem ninguém. Aqui, ó. Ah, o Mestre tá fazendo ela. Vamos ver se eu acho esse arruin dela. É, ela arrancou no gancho. Ela tem devour? Achei. Achei o ruim dela. Achei o ruim dela. Ela botou uma trepe. Ela botou uma trepe e não ia dar pra tirar lá. Ai, que susto. Eu até me champerando. Até ela se colocou uma trepe. Por que as vezes ficou um coraçãozinho ali do lado, enchendo uma barrinha? Ela colocou uma trepe no canto do gancho. Cuidado. Ela se colocou só uma. Esse não era o ruin dela, ela devour. Agora tem que achar o ruin dela. Ai. Ela vai me pegando ela. Ela vai me pegando ela. Não, ela tava em mim. Não, ela tava em mim. Eu tô matando aqui dentro. Tem que derrubar agora. Nossa, eu quero ruinar. Eu quero ruinar. Espera, eu tirei o devar dela. Tem que tomar ela. Porra, que finalzinho, mano. Nossa, eu tenho ruinado. Ela não cobrou. Ela não cobrou. Ela não cobrou. Ela não cobrou. Mas você sabe ele atrás dela? Carrega a ruína. Eu tirei um poten. É, o do arruinado, dos barrofers, etc. Eu tirei. Acho que era o barrofers. Fiz outro, gente. costou a ndezinha, mec. Tesouro, ó. Foi, ela botou trepus. Botou cinco trepes aqui. Imi, como que eu vou salvar? Anda agachado. O mestre vai vir aqui, né, mestre. Caraca, eu bui, mano. Nossa... Ela tá aí dentro ainda, tá? Ela tá pela redondeza aqui. Tá vindo atrás de mim aqui. Alguém vem me salvar então. Tem que ser agachado, né? Tá aqui comigo, tá aqui comigo Mas ela botou embaixo, não botou em cima não, eu acho Isso, né? Você leva ela pra longe Mas tá vindo os dois Tá agachado, tem agachado, agachado Pegou É Então corre logo, vai Ela tá aqui, tá indo pra ir agora, pra casa Comigo Pode sair, ela tá aqui ainda Agora tá indo, pode correr, tá indo Vai salvar ela, cara Vou tentar achar esse toping dela Isso, tá atrás do moleque lá Ai, que susto Por favor, não dá TP Ai, ela deu TP Nossa, ela parou Socorro Onde é isso? Ela tá em mim Ela tá lá com o Pedro, né? Deixa eu abrir esse baú Tá, ela tá vindo aqui em mim Tá vindo em mim, tá vindo em mim, sai daí Tá, eu tô vindo no baú Tá colocando as trap aqui no chão Ai, achei que de roxa Se eu ia gastar, dá trap não ativa, Pedro Eu vou destruir essas trap aqui na botanha de salto Boa Nossa, se tirei as pistas, eu vou ainda Vai que tá correndo, volta a mim Tá Eu acho que eu chego na janela Chego, mas não era pra ter pro lado Ah, beleza Tem gente na cheque, eu acho Pô, você tá indo pelo lado errado Era pra você vir por dentro Meu Deus Essa mãe é muito cega Beleza, tamo junto, Reg Tô me curando Tá, agora eu vou pra... Ai, santa Tô escutado, né Tem... É mesmo, isso é muito bom, hein, né É, deu ruim Mas eu consegui dar dois trecitos nela aí mesmo Ele é muito... Você fez 360 nela seis vezes? Duas vezes Três vezes Três vezes Fez três? Não sei Foi, 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 foi... Botou uma trepe Tô curando o cara Tá agachada no trator aqui Eu tô no trator aí Ela tá me parando? Não Ela tá na cheque Ela colocou uma trepe na frente É, botou uma trepe aqui na frente É, botou uma trepe aqui na frente Eu tô procurando o de congênio O, o, o... Esse cara aí que eu não sei que personagem é dele Tá agachada, tá agachada Isso Pode me salvar, pode me salvar Não, doido, vai, me salva, me salva, me salva Errou Ai, santa maria Estão fazendo o último gênio É, ela foi muito mental Eu só não entendi assim, na hora que eu piso na trepe ela aparece na hora Aham Não Ela não aparece É um susto Ela tira um susto Aí quando... É Aparece uma pintão que ela é teleportada Porque o cara tá em cima dela Olha O cara tá colado com ela aqui Ah não, mano O cara ativou a trepe, velho E ele, né? Eu não sabia que era ele Ah, ele colocou ela pra mim Valeu Eu não sabia que tinha trepe, velho Vou me curar aqui Ah, não tem que fazer Morri Morri Pegue a minha lanterna, por favor Ah, Pedro Morri 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 Eu nem te vi ali, velho Deixa eu te curar, né? Eu não sabia Eu não fui ali Ele sabe não, Pedro? Ah? Não 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 E ele se tivesse... É Que eu salvei Não, não salvei ninguém não Eu só... Mas eu tenho que acabar Nossa, não tem gen, Pedro Me assiste Ó, vem cá Vou dar o mapa inteiro Cadê Pedro? Tem um cara fazendo um gen Tem um aqui comigo Um gen aqui, ó Tô em outro Do lado da check Do lado? É Perto do Rei Leão Perto do Rei Leão Perto do Rei Leão Tô fazendo um aqui também Aqui, aqui Aqui, aqui Ele tem resiliência Então a gente vai mais rápido Isso! Que isso, menino? Morri Por que você gastou bad rush? Uh Se travou Ela te perdeu Ah, não Eu apertei sem querer Eu apertei sem querer O que, Pedro? Ainda bem que ela no Q2 Ainda bem que ela no Q2 Esse tá levando ela pro cara Tá fazendo o gen Ai, meu Deus, velho Ela é portu Two six Ô, Pedro! Ela botou a track em tudo Todo lugar que você passar tem track Ele vai terminar o gen, cara Só que eu acho que ele vai cair também Ele tá muito perto de vocês É, ele não quis terminar Ele não quis terminar o gen É, eu tô no final aqui Final não, falta um pouco Tá Mestre, acho que você deve salvar o Moraes Que ele ainda vai do cara Vai do Moraes Vai do Moraes É, vai cair o cara Caiu Tem que ter um prestígio Mas não é todo ele E salva, 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 salva Salva, meu Deus Salva, salva Ai, make your choice, Lapim É por isso que o Mestre caiu uma só Moraes, você vai ajudar o cara ou eu vou? O Moraes tem que ir O que? Ajudar o cara Vai ter que ir, vai ter que ir E o Moraes E o Moraes perdeu The Size Tu viu, Pedro, o que eu fiz com ela? Não Nossa, eu amassei eu De novo? Aham Eu usei Dead Hard E ainda fiz o... O negócio Ele me der um boquê Ele me der um boquê É, ela vai ganhar essa parte, eu acho Não se cura, não se cura Por quê? E aí vale mais a pena fazer o gênio Eu acho Eu vou me curar Eu vou me curar Tá bom, mano O gênio tá tudo longe Você vai ter que levantar o gênio em pau Tem aqui um gênio comigo aqui, ó Do meu lado eles colocaram aqui O velhão, velhão O cara tá segurando ela um tempinho, hein? Eu tô me recuperando aqui Ele joga Olha, boa Nice Tudo bem Só que agora vai cair Festivalt Hummm Mais um game Mas ele tem a breca, boa Se ela não pegar ele Boa Tá bom Não tem nada, viu? Tá bom Ó, tem o gênio aqui, ó Faz dois rápidos Ela vai direto aí Não, ela foi pro lado oposto daí Vamos lá, hein? Ela foi no outro gênio que o Maurício tava fazendo antes Eu vou tirar o moleque Vai Vai, né? Pode tirar Ela não botou, não Treca Eu tava vendo Vou fazer a cabana Termina Vai usar a tremarina Não, ela vai pra cá Ela vai de mestre Vem, 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 carinha A cabana Vou me curar Ih, tá vindo aqui comigo Eu também tenho que curar Mas se tu cair o Maurício vai tirar toda ele, rainha Só pra tirando o Edna Aí vai ser fim Vai Adriana, Adriana Abre o portão Abre aí o portão Tá aí Não tá aí não, doido Eu sei Por que que tu tá indo pra aí? Eu tô procurando Não Que aí? Tá aí no portão aí Tá aí no portão aí Ela aí, viu? Ela tá aí no cara É, tá aí no cara É, tá aí no cara ali Esse cara joga bem Tu indo lá no outro portão? Boa, mandou bem Ah, não Era pra tu ter esse cara lá, mano E eu? Não Não, outro cara Não, outro cara E aí ela não ia... Ela vai fazer slug, né? É Ia meter com o daçai Não, outro cara 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 Fica aí, né? Tô me recuperando Tô me recuperando Tô me recuperando E pra quando você fugir Mano, será que essa música tem... Ela tá aí, mora Ainda bem que ela não tem no Edge, eu acho Ô, mas é que essa música tem... Não, 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 não Não, não, não Consegui ainda Você tá exausto Você tá exausto E aí, como é que eu faço aqui Cai de um chão? Proprio a hatch Vai, corre Mestre, anda pra frente só Anda pra frente só Vai na sua frente ela Só vai andando Só vai andando Nossa, como é que eu consegui, velho? Como tu tá vendo? Aí, ela Ah, aqui O bagulho preto aqui, né? É essa aí É um... Vai, 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 vai Isso, nossa Nossa, que mentira, velho Como é que tu... Fuga pela porta dos fundos Nossa Fugir do mal Da hora Mestre, que hora que vai ser o residente? Fuga agonizante Nossa, três troféus de uma vez? Caraca Mutou não, ele tá concentrado, eu acho Você mutou o gosto? Não Mestre, que hora que vai ser o residente? Uma hora e meia, uma hora e meia Ah, que bosta Quero jogar logo Nossa Não quer jogar Dead By, não, Mestre? Não quer jogar Dead By, não, Mestre?